A gente é horrível Acaba com as pessoas Até hoje eu não consigo entrar Em publicações e Porra E ler meus comentários Porque não dá Cara, isso adoece muito Faz muito mal E vocês não sabem O que eu tô enfrentando aqui As pessoas querem acreditar Em qualquer coisa que tá Ali Que só fazem jogar Tomem isso que vocês querem E vem atacar a gente aqui A gente desculpa Realmente eu não tô bem Eu vou ficar um tempo com a minha família agora Com o meu irmão A minha cunhada tá precisando E é isso Tá Espero que vocês me entendam E Eu volto aqui pra conversar com vocês Sobre O que tá acontecendo Obrigado É isso Obrigado Obrigado Obrigado.